Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Uma outra questão também que é importante a gente ressaltar, agora entrando num outro enfoque, num outro tema, é a questão das mulheres, da participação das mulheres nos aplicativos de relacionamentos. Isso hoje tem sido uma prática bastante grande. As pessoas hoje buscam relacionamentos por meios dos aplicativos de telefone e isso tem causado alguns problemas. A gente sabe que em algumas situações até dá certo, as pessoas acabam se relacionando em vista dos aplicativos, mas esses aplicativos também têm sido utilizados para fins de cometimento de crimes. Então muitas vezes a pessoa que ingressa no aplicativo não sabe a pessoa que está lá do outro lado, se é uma pessoa de bem ou se é uma pessoa criminosa. O telefone acaba inibindo que se tem esse contato pessoal e muitas vezes a pessoa acaba sendo ludibriada, acaba sendo enganada. Então é muito importante que as pessoas que estão se utilizando desse tipo de tecnologia, desse tipo de sistema, que elas tenham bastante cuidado, que elas não forneçam nenhuma hipótese, nenhum tipo de dado pessoal, informações sobre a sua vida particular, sobre a sua vida privada, onde mora, qual sua profissão, se tem algum dinheiro guardado, se tem bens. Quando a conversa tomar esse viés patrimonial, esse viés financeiro, é muito importante que já se tenha um alerta e já se atente, porque a situação pode não ser simplesmente um interesse de relacionamento afetivo, mas pode haver um interesse sim na prática de um crime. Então fica aí o alerta também, né, para as mulheres, não só para as mulheres, mas enfim, para quem tem se utilizado desse tipo de aplicativo para fins de busca de relacionamento que tenha, então, esse cuidado para que não acabe sendo vítima de algum crime, né, de estelionato, de furto, enfim. Enfim.